Ô, Ronaldo! Oi, papi! Ajeite, Savoy! Vem aqui! É, papai! Estou assistindo pica-pau! Quem assistindo pica-pau? Vá ali na bodega, vá comprar rabadura para mim, vá! Papai, deixa eu ligar atrás, papai! Não! Só um que dá trabalho! Ô, papai! Dá as corras de filho! Papai chato! Te ajeita! Ajeita esse andar, rapaz! Meu céu! Papai, não compram um moletom para mim, hein! Está aqui, eu passei um cliente civil de nada, olha! Aqui, rodeia como está todo aí para ver que Leonardo... Não tem um gatinho, não! Oi, Prostilda! Tudo bom? Tudo bom! E aí? Tem carro? Fica aí! O que foi? Não, não! Tá com medo de que? Um real! Bicicletinho! Eu sou vacinado! Vacinado! Tá boquinha! Tá dizendo que é vacinado! E é? É! Eu não trabalho no SUS, não! Sabe você é vacinado, não! Ô, Léo! Não é cara, mas eu... Ave Maria, eu passei na mão! É sério, bicho? Você não... Até Chico, não! Até Chico? Pronto! Acabou meu dia! Você chegou... Chico! Ei, como é que foda, hein? Pelo amor de Deus! Que casado! Eu sou sugestão! Eu sou sugestão! Eu sou sugestão! Eu sou sugestão! Sugestão! Eu sou sugestão!